É fácil identificar a qualidade do novo sistema de iluminação da capital. Observe essa imagem feita na Avenida Americana do Brasil, no Parque Oeste Industrial, onde a troca ainda não aconteceu. A iluminação da pista é bem ruim. Agora, num outro ponto da avenida, note a diferença. Mesmo com os faróis do carro apagados, a pista por onde nossa equipe passou continuava bem iluminada. As lâmpadas de LED não imitem calor. Já as incandescentes transformam 95% da energia captada em calor e apenas 5% em luz. De janeiro até agora, a Prefeitura de Goiânia realizou a troca ou substituição de 22 mil pontos de iluminação, chegando a 36 mil lâmpadas de LED instaladas na cidade. Nós estamos falando de muito mais sustentabilidade, porque essas lâmpadas fazem muito melhor para a natureza, mas sem falar também da economia e da segurança. A gente percebe onde a gente faz essa eficientização, a gente traz essa sensação de segurança para os moradores, porque ela realmente traz aí uma luminosidade muito maior. Sem falar da economia. A lâmpada de LED, ela traz quase 40% de economia aos costos da Prefeitura de Goiânia. A modernização no sistema de iluminação da capital prevê a troca por lâmpadas de LED de 180 mil pontos de luz da cidade, ainda com o reparo e manutenção do sistema para a troca de lâmpadas queimadas. Um custo de 200 milhões de reais que deve gerar uma economia entre 40% e 70%. A lâmpada LED nos favorece um sentimento e uma sensação de maior claridade do que as lâmpadas de vapor de sódio, que são amareladas. É um conjunto, então, que ajuda em uma série de fatores como a segurança. Exatamente. Segurança, primeiramente, para a acessibilidade de pessoas, condução de veículos e todo o restante do pessoal que é ali de transeuntes. O prefeito Rogério Cruz passou o fim de semana vistoriando o trabalho de substituição da iluminação. Na rua 86, no setor sul, entre o Cepal e a Praça do Cruzeiro, foram instalados 43 novos pontos. Além das ruas e avenidas, o trabalho é realizado também nas praças da cidade. A praça da rua V59 foi toda revitalizada, sinônimo de mais segurança para os moradores. Muito lindo, muito maravilhoso, porque aí à noite nós podemos vir, passear, fazer academia. Eu sou eletricista, então eu prefiro trabalhar com LED do que com lâmpada incandescente. Clareia bem mais. E traz mais segurança aqui, né? Muito mais segurança. E aqui, muito menos pessoas vão bagunçar aqui com a claridade. No Parque Industrial João Brás, Rogério Cruz fez a ligação do novo sistema de iluminação na Praça Princesa Isabel, a principal do setor. A novidade deixou os moradores e comerciantes satisfeitos com mais esse benefício. Tudo clarinho, ajuda no comércio. A gente fica muito feliz aí com essa oportunidade. Já está construindo também aqui no Parque da Lagoa uma base da Guarda Civil Metropolitana. Essa base moderna, com toda a estrutura para receber a guarda com todos os seus grupamentos, vai dar segurança, não só ao João Brás, em toda a nossa região. O serviço de substituição e manutenção da iluminação pública será realizado em 340 dos 640 setores da capital. O prefeito destacou que, além de economia, esse trabalho também aumenta a segurança da população, deixando a cidade mais iluminada. E traz segurança para que o cidadão possa chegar em casa à noite, tranquilo, sair de madrugada. Como você pode observar, a iluminação LED, ela traz muita segurança. Primeiro porque as pessoas, elas querem estar sabendo onde está caminhando, onde está passando, quem está próximo ou não. Isso aqui, mais do que nunca, Goiânia precisava disso há muitos anos. Obrigado. 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 Obrigado.